Ele terminou comigo, tá legal? Não é muito raro. Eu pensei, o pai da roupa deve ter sido ruim com ela. Mas, como você é claramente um raio de sol, outra pessoa deve ter partido o coração dela e da roupa. Escuta que não repita o nome dela. Sério, olha em volta. Eu tô aqui. Aniversários, feriados... Estamos ensinando ela a dirigir. Onde é que você tava? Você é totalmente descartável. É sério mesmo, pai? Parece que você precisa voltar ao açougue imediatamente e você vai se esquecer que me viu hoje. Ah, bom dia, princesa. Ah, eu já volto. Eu esqueci de passar no Shank. Mas, deixei um pudim de pão na geladeira. Seu favorito. Vá pra casa, Hope. Você não vai nem olhar pra mim. A minha mãe sumiu, pai. Eu tô assustada. E estamos próximos demais. Olha... Eu ouço os sussurros. Você também deve... Me deixe a ajudar a achar ela! Escuta aqui, se você não me obedecer, eu vou mandar a freia te prender com um feitiço. Eu não quero que chegue a isso. Vai pra casa. Calma, pessoal. Tentem se comportar. Não estamos atrás de problemas. Viemos por respostas. Olha só, foi mal pela pirâmide de Latas. Onde está o seu alfa? Estávamos nos perguntando mesmo. Hayley fez várias promessas antes de se trancar no castelo dela com a filha. Você devia ficar longe de mim. Não. Os Crescentes não vão me ajudar. Agora que é híbrido, eles vão ajudar Harry. Hayley é como você. Tem estado ocupada com a roupa, mas ela te defendeu. Ela não fará isso de novo. O Harry matou uma pessoa legal que não merecia morrer. Ele não pode simplesmente voltar pra aula e acho que sabe disso. Marcel. Não. Você pode entrar. Ouvimos o que você disse, Elisina. Por que não acha que Hayley vai continuar te protegendo? Onde é que ela está? Eu não sei. O que você fez com ela? Nada. Eu... eu não sei onde ela está. Por favor, não me faça mais perguntas. Olha pra ele. É um mosquito. Não tem como ter capturado Hayley Marshall sozinho. Harry. Quem você está protegendo? O que você está protegendo? A linhagem dele. Por favor, diga que não é verdade. Eu quero saber o que você fez com a sua mãe. Alguma ideia do que você fez? Eu sabia que só algo grande te faria voltar. Então fez seu amiguinho híbrido atacar a sua mãe. Harry só fez o trabalho pesado. E dizer ataque já é exagero. Minha mãe está bem... em um caixão bem bacana, dormindo. Eu fiz um feitiço de dormir que eu mesma escrevi. Ah, sendo assim, eu fico muito orgulhoso. Onde é que ela está? Vai sumir de novo se eu te contar. Hope, você fica em perigo quando nós estamos próximos. Eu sei que sente isso. A magia negra dentro de nós age de formas horríveis. Entenda uma coisa, nós poderíamos ferir outras pessoas a cidade inteira. E eu não me importo.